Em janeiro, eu previ para o presidente algumas coisas, eu vou sair dessa outra coisa. A gente tinha que conversar. Quando aconteceu de fato, eu comuniquei para ele no dia 20 de março. Junto com o meu irmão no Palácio do Planalto. Com toda a documentação em mãos. Inclusive, em voz para pagamento imediato. Advança. Que o próprio presidente, quando bateu o olho, ele falou assim, que essa mesma empresa... Que empresa é essa? Eu comento para ele. Essa é a empresa que está envolvida na Casa Global. Nos casos da Casa Global, não lembro. Eu não usei essa expressão, não sei se colocar correto. Essa é a mesma empresa do caso dos medicamentos. Não usei nome de nada, só falei assim. Os medicamentos em que ela recebeu dinheiro, o mesmo grupo, né? O mesmo grupo empresarial. Não usei nome de empresa também, não. Para ficar claro, honesto, ele vai querer abater. Tá. Aliás, o presidente tem sido privilegiado, na verdade. Eu confio tanto nele no combate com a opção que eu levei para ele. Entendi. A bandeira do presidente, a plataforma do presidente é o quê? O combate com a opção. Quando eu vi a corrupção ali, clara, possível, né? Pelo menos os indícios eram de ter algo errado ali. Eu levei para o presidente da república. Confiar de que, na estrutura, hoje política, é o maior defensor do combate com a opção. Ele, para ele... E quando eu entrego para ele, eu comento. O grupo econômico, o mesmo grupo econômico, que recebeu com medicamentos, o Ministério da Saúde não entregou. Só por isso aí, a gente já não deveria fazer negócio com eles. Mas, além de tudo, emitiram o invoice para o pagamento, o mesmo está recebendo uma puta pressão de coronéis, gente de porra, da cúpula do governo, desse governo, que ele poderia dizer que era... as pessoas já estavam, governos anteriores, para fazer um pagamento de um invoice importar uma vacina que não tenha visa para fazer um pagamento que está em descompasso com o contrato e pior. O nome da empresa que vai receber o dinheiro não é aqui, aqui tem um contrato com o Ministério da Saúde nem a intermediária. É tomar loucura, fora as quantidades. O contrato previa 4 milhões na primeira entrega e só tem 300 mil nessas e boas. Deputado, então o senhor... Então o senhor só levou para o presidente o caso depois do contrato assinado em março? É, depois do contrato assinado em março. E o que que ele disse? o senhor tem revogado o contrato. Entendi. Na verdade, o que eu levo para o presidente é baseado no contrato e no pedido de pagamento. Entendi. Antes, o alércio que eu comentei para o presidente, antes, foi o seguinte, estão acontecendo umas coisas no Ministério da Saúde que o senhor precisava agir, mas não tinha isso palpável. Quando acontece o contrato, ali e a gente vê as coisas acontecendo e pede para o meu irmão assinar algo que era inassinável uma importação que impossível, nenhuma empresa faria. Você não faria, Diego? Você faz um contrato com a empresa X, aí a empresa Y que se compromete a fazer toda a regularização no Brasil, aí recebe um invoice de pagamento, que o invoice é a nota fiscal, um invoice de pagamento da empresa A. Você fala, porra, eu não sei nem quem é a empresa A, você é louco que eu vou depositar dinheiro na conta da empresa A. Eu tenho um contrato com a empresa X e sei que a interveniente é a empresa Y, eu pago para uma ou para a outra. Entendo. É uma coisa, compromisso comigo são 4 milhões e quando eu receber que eu pago. Vocês estão mandando 300 mil e querem que eu pague adiantado. e é um coronel que está dando essa pressão? É o Elcio. O Elcio e um outro lá em cima do executivo, o Picasão lá. Tá. Deputado, então o que o presidente da república disse para o senhor quando o senhor fez esses alertas a ele? O presidente da república falou com todas as letras para mim. Outras letras. Assim, deputado, isso aqui é grave. Ele falou até para o meu irmão, assim, obrigado por trazer isso para mim, isso aqui é grave, gravíssimo. vou entrar em contato agora com o DG da Polícia Federal e encaminhar a denúncia para ele. Entendi. Entendi. O senhor ficou convencido de que o presidente tinha entendido a dimensão da história e que agiria de maneira a coibir isso? Eu queria se comunicar com a Polícia Federal imediatamente. Não era caso de polícia, não era nem caso de investigação de mandar para o Ministério da Justiça e nem mandar para a GR ou claramente que eu mandava para a Polícia Federal. todas as vezes o alfabeto. Estouraram o áudio do meu irmão, eu estou vendo meu irmão sendo achacado para o tecido honesto. Que país maluco é esse? O tecido, o tecido salvo, salvo o país de entrar num esquema onde mais dinheiro da saúde iria por rato? Aí eu entrei no jogo, falei, pera lá, pera lá. E não prevaricou não, ele entregou todas as informações para o presidente da república. E nós para entregar o presidente da república, que a Boba está... Se você... Se você... Meu parceiro, coloca aspas. Ele é presidente da república porque ele tem a mesma plataforma que a minha, é o combate à corrupção. Confiei nele, ele é o chefe do executivo. Até agora, verificar se o presidente tocou para frente a denúncia que foi feita, porque convencido de que tinha algo errado, ele estava. Tchau, tchau.